Música Bora ver esse time cantando Esse rap todo mundo sabe cantar Música Vamos cantar com ela bem alto É jeito de você E cada vez que eu te olho Arrasou! Meu coração! Eu fico cheia de amor Eu fico louca pra amar Eu já me sei esconder Eu quero sorte te ver melhor Eu não te gosto de você Eu não te gosto de você Eu não te gosto de você Bora fazer um! Vai, Violete! Eu não te gosto de você 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 Quem sabe canta Sempre é você, irmã Olha aí Pra quem gosta de bunda Ah, meu amor O filho de Isaías tá louco, só lendo Meu filho, chega só Mandei as palavras de Raquel Simpson